Gente, é o seguinte, há exatamente um ano, a Covid-19 contaminava os primeiros paranaenses. Eram seis casos, cinco aqui em Curitiba e um em Cianorte. Para ficar apenas com a frieza dos números, o boletim mais atualizado confirma a morte de 13.503 pessoas e 740.955 paranaenses que estão com o novo coronavírus. Mas é preciso ir além das estatísticas sombrias para entender ou tentar entender os danos que a pandemia provocou na sociedade. Afinal, um ano inteiro passou e ainda corrermos o risco de, infelizmente, também sermos considerados apenas mais números desse drama que parece não ter fim. Chegamos quase a metade de março de 2021 em uma situação muito pior do que sequer poderíamos imaginar. As contaminações não param e no embalo cresce o número de mortos. A velocidade da vacinação não acompanha nem de perto a da propagação da Covid-19. Até ontem, apenas 450.589 paranaenses tinham recebido as duas doses da vacina. Começamos a pandemia lotando os carrinhos do supermercado com papel higiênico e discutindo a eficácia do uso das máscaras e do álcool em gel. Ao fim do terceiro trimestre de 2021, os hospitais públicos e particulares é que estão lotados à beira do colapso. Um socorro que a cada dia fica mais e mais difícil. Ontem, havia apenas 17 vagas em leitos de UTIs do SUS em Curitiba. Uma angústia interminável para quem espera pelo internamento de pais, filhos, maridos, esposas, amigos. Uma agonia sem fim para os milhares de profissionais de saúde que há 365 dias trabalham incansavelmente para salvar vidas. Mais de 273 mil vidas de brasileiros perdidas depois, algumas autoridades ainda questionam a comprovada eficácia das máscaras. E a população se pergunta, onde foi parar o planejamento e a coragem das autoridades para um combate mais eficaz à Covid-19? O que realmente foi feito com estratégia e inteligência para preservar os empregos e os negócios? Por que não houve? Infelizmente, ainda parece não haver uma ação coordenada para controlar a disseminação da doença com mais vacinas? Um ano depois da pandemia ter começado, estamos diante da falência quase iminente do sistema de atendimento aos doentes. Os paranaenses têm resistido, acreditam na ciência e a maioria é solidária com a dor de quem foi levado pela Covid-19. Dia após dia, na pandemia, fazem o possível para se manter vivos, saudáveis. Por isso, antes tarde do que nunca, os ocupantes de cargos públicos precisam decidir-se pelas medidas e protocolos coerentes e eficientes. Não pode haver uma ação com base em posição política. São necessárias ações urgentes para conter a proliferação do novo coronavírus e aplicar a maior quantidade de vacinas o mais rapidamente possível, enquanto ainda há milhares de vidas que podem ser salvas. Só no Paraná, 13.503 delas já foram perdidas. É um triste panorama que nós estamos vivendo, né? Imagine, um ano e meio atrás, um ano e pouco atrás, você imaginava que ia passar por isso, meu amigo? Ninguém imaginava, né? Ninguém imaginava. Me lembro que por essa época estava voltando do litoral, da praia e tal, e aí quando começaram a surgir os primeiros casos, né? Mas naquele momento, jamais passou pela minha cabeça que a gente ia chegar a esse ponto. Ah, deve, coisa da Europa, resolve lá, chegou. Chegou pra nós. E olha, nós estamos vivendo o pior momento dessa pandemia no nosso estado. Deixa eu falar com o Emanuel Peri, porque é o seguinte, o governo decidiu adiar, o governo do estado, decidiu adiar o retorno às aulas no modelo híbrido, aquele com parte dos alunos, né, presencial nas escolas e outro não e tal. Como é que foi isso, Emanuel? Jasson, na segunda-feira, havia a previsão de que as escolas voltassem, de modelo híbrido. Alguns alunos na sala de aula e outros de forma remota. Mas como você trouxe agora nessa reportagem, Jasson, tem tanta complicação, os números estão tão altos. Paraná tem 97%, gente, de ocupação de UTIs. Mais de 1.100 pessoas estão na fila por um leito. E aí o governo achou melhor, nesse momento, os alunos continuarem em casa. A semana que vem vai ter mais uma reunião. E aí o governo vai decidir se vai ter um modelo híbrido mais pra frente, daqui duas, três semanas. E aí, Jasson, se a gente sente essa situação, imagina então pais e crianças que há tanto tempo estão em casa sem ir pra escola. E por mais um tempo isso vai continuar. Pra segurança desses pequenos, viu, Jasson Goulart? E olha, Emanuel, a situação tá complicada. Portanto, é importante que as pessoas não se aglomerem, evitem sair de casa, só saiam se realmente tiver necessidade. Ah, precisa ir no mercado. Não vai a família inteira, vai uma pessoa. Ah, precisa ir na farmácia, vai uma pessoa. Ah, vou trabalhar, tenho que trabalhar, vai, né? Cuida. Transporte coletivo tá lotado. Dá um outro jeito. Não devia tá, né? Não devia tá. Devia ter mais gente aí, mais ônibus circulando. Então é uma situação realmente complicada. E um problema, e quando eu falo do problema da aglomeração, festa clandestina, isso, aquilo, aquele outro, Emanuel? É porque a taxa de transmissão está altíssima. Você sabe disso, meu amigo. A taxa de transmissão está altíssima. É uma das mais altas, viu, Jasson? Uma das mais altas. Um para 1.41, ou seja, cada 100 pessoas contaminadas, transmitem para 141 pessoas. Quer dizer, altíssima taxa. Então tem que realmente botar a mão na consciência e se cuidar. E não sei, eu gostaria, muitos pais querem ver os filhos voltando à escola, mas realmente, nesse momento, o mais importante é a saúde. É o momento que nós estamos vivendo. A nossa geração foi marcada para passar por isso. E a gente tem que enfrentar com muita coragem.